O programa TV Câmara Entrevista está de volta. Nosso tema de hoje é sobre outubro rosa. O outubro pode passar, mas a campanha deve continuar. Mas ele serve como símbolo para que você realmente tenha em mente a importância de se combater o câncer de mama que mata milhares de mulheres, milhões de pessoas todos os anos. E para falar um pouquinho mais dessa campanha que acontece no mês de outubro, mas que deve permanecer durante todo o ano, está aqui o doutor Rui Truitz, que é ginecologista e obstetra. Estamos falando sobre esse assunto. Doutor Rui, no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre essa campanha, a importância que tem a campanha do outubro rosa, que, como o senhor disse, nasceu nos Estados Unidos, chegou até o Brasil e hoje é uma grande campanha que tem mundial todos os anos. O mês é outubro, mas é simplesmente para poder lembrar, de fato, a importância que se tem de falar sobre o tema. É um mês de conscientização. Conscientizar para o diagnóstico precoce e para a prevenção do câncer de mama. Então, outubro é um mês que se divulga, que se fala. Hoje, as lojas estão falando, as baladas estão falando, para conscientizar e lembrar. Agora, não adianta também só conscientizar e lembrar e não ir fazer o exame. Tem que ir e fazer o exame. Levar a mãe, levar a tia, enfim, mulheres com mais de 40 anos, tem que fazer o exame de prevenção do câncer de mama. Mulheres com menos de 40 anos, que têm alguma doença, alguma patologia, que sentem algum nódulo, alguma coisa diferente, procurar o ginecologista ou o mastologista. Doutor, o exame de sangue, que normalmente é aquele hemograma completo que os médicos pedem quando a pessoa vai fazer aquele check-up, ele pode ajudar também a dar algum indício de que existe alguma coisa errada ou apenas mesmo um exame mais específico é aconselhado? Eu diria que é o exame clínico. A primeira coisa é o exame clínico. E a mamografia. Esses são os pilares do diagnóstico do câncer de mama. O exame clínico, o exame físico, realizado pelo médico, mastologista ou ginecologista, e a mamografia. Esses são os pilares do diagnóstico. Depois você tem outros exames de imagem. Ultrassonografia, ressonância magnética. O exame de sangue, alguns exames de sangue, CA-125, CEA, CA-19-9, CA-23, esses exames servem como um complemento. Então, uma grande maioria dos nódulos são benignos. Graças a Deus, são benignos. Como é que a gente faz o caminho? Através do exame de imagem, a gente tem características, como eu falei anteriormente, você tem características que sugerem malignidade. E aí você pode fazer ou uma punção com agulha fina, ou você pode fazer um agulhamento, se ele for muito pequenininho, um agulhamento, vai no centro cirúrgico e faz a ressecção daquela região, ou você faz a corbiópsia, que é uma biópsia de agulha grossa, é uma maquininha, que você faz anestesia local e você aperta, ela dispara, tira um pedacinho, e esse pedacinho vai para a biópsia. Ou pode fazer, como eu falei, a mamotomia. E, às vezes, a nodulectomia, a retirada do nódulo. Descobriu que realmente é um câncer. Se for precoce, pequenininho, muitas vezes, o mastologista, ele faz a quadrantectomia, a retirada do quadrante, ou o oncologista, cirurgião oncológico, ele faz só a retirada do quadrante. Então, ele pode fazer a retirada só do nódulo, só do quadrante, ou, às vezes, de uma porção maior da mama, ou, às vezes, a mastectomia, que é a retirada da glândula. Antigamente, há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eram cirurgias radicais, mutiladoras, em que se fazia toda a retirada da mama, toda a cadeia ganglionar. Então, eram cirurgias mutiladoras. Hoje, as cirurgias são mais econômicas, fazem a retirada da glândula, pode-se fazer a prótese no próprio momento cirúrgico. Então, ela já faz a reconstrução da mama, já é possível isso. E é indicado também, doutor? Muita gente tem essa dúvida também com relação a isso. Pode ser feita, dependendo do tipo de tumor, dependendo do estadio do tumor, pode ser feita a reconstrução no próprio momento cirúrgico, ou pode fazer dois anos depois, ou cinco anos depois. Aí fica a critério do médico, do caso e da paciente. Eu já vi casos assim, era até a esposa de um médico que falou assim, não, eu não quero fazer a reconstrução, eu quero fazer a retirada da glândula e depois, em alguns anos, aí faço a reconstrução. Eu quero ter certeza que estou curada. Então, é uma opção, aí é uma opção médico, o paciente, o marido, no caso, trocar ideias e ver. Mas hoje, uma grande parte dos casos você pode fazer, inclusive pelo SUS, você pode fazer a reconstrução mamária e também já faz, para ficar equivalente, as duas mãos já mexem na mama contralateral, para ficarem iguais. Então, tudo isso é possível e você faz a retirada da cadeia ganglionária, os ganglos, os linfonodos, através de uma pequena incisão. Já não é mais aquela cirurgia mutiladora, como era 15 anos atrás, 20 anos atrás. As cirurgias são mais econômicas, a recuperação é melhor. E aí, a radioterapia e a quimioterapia, que vai ser determinada pelo oncologista clínico, radioterapeuta, quimioterapeuta, que vai determinar a quantidade e o tempo, quanto tem que fazer. Doutor, com relação ao senhor, que está acompanhando bem de perto também vários pacientes, o senhor citou recentemente, tivemos um desfile para as pacientes que passaram pelo tratamento que venceram do Hospital São Francisco. Com relação ao próprio tratamento, uma vez que se descobre ali que é feita a cirurgia e aí, pós, tem o tratamento que é a radioterapia, a quimioterapia, dentro das suas densidades, tem ali os seus efeitos. E um dos efeitos que mexe bastante, principalmente quando se fala de mulher, é com relação à queda do cabelo, com relação à própria aparência. Como é que tem sido a reação com relação a isso? Como é que o senhor tem acompanhado isso, o que a medicina propõe e dispõe hoje? Então, existem grupos de apoio, associações de mulheres mastectomizadas, associação de mulheres que operaram câncer de mama, que sobreviveram ao câncer de mama. E esses grupos de apoio, essas associações, são muito importantes e são insubstituíveis. Não é psicólogo, não é médico que vai substituir. Essa troca de informações entre as mulheres, esse apoio de uma com a outra, do que a experiência que passou, como foi a vivência, como ela venceu. É evidente que a mama é um órgão de autoestima da mulher, faz parte da feminilidade da mulher, então ela se sente, logo de início, mutilada, né? E precisa de toda uma reconstrução do ponto de vista emocional, do ponto de vista apoio sócio-familiar e, lógico, que precisa ter o tratamento com profissionais da área, mas é multidisciplinar, é multidisciplinar, né? Hoje a medicina é sempre multidisciplinar. Psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeira, né? Tudo isso é muito importante. Doutor, agora, embora seja menos comum, né? Nós tivemos aí de uma estatística de quase 15 mil mortes causadas pelo câncer de mama no mundo, teve 181 casos de mortes de homens por conta do câncer de mama. Ou seja, muitos homens também ficam pensando, não, isso é uma doença só feminina. O senhor até citou aqui no início da nossa entrevista que o senhor teve que fazer, passou para o exame para poder detectar. Como é que é essa questão também, voltada agora um pouquinho para o universo masculino? Então, atinge também o homem, é mais raro, mas pode atingir o homem. Inclusive, um fator, se a filha, o pai teve câncer de mama, é um fator importante para a filha ficar atenta. Então, ele pode atingir o homem também. Eu, há muitos anos atrás, um marido de uma cliente minha, que estava junto com a cliente, foi ao consultório, falou, nossa, eu estou com um caroço aqui, eu palpei, foi indicado a cirurgia. E era um câncer de mama, ele tratou, fez a radioterapia, a quimioterapia, está muito bem. Está vivo, saudável, mas teve um câncer de mama. Então, o homem também pode ter. É importante ficar atento para algum nódulo, alguma alteração na pele da mama ou algum caroço. Ele pode atingir o homem também, é mais raro, mas pode. Os sintomas, tratamento, é tudo a mesma coisa? É tudo igual, o tratamento é igual, é o mesmo, né? É lógico que o homem tem uma mama menor, a cirurgia é uma mama mais fácil e não é tão mutiladora como a cirurgia feminina, porque, como eu falei, a mama para a mulher é um órgão que faz parte da feminilidade dela, né? Que faz parte da estética da mulher, né? Agora, existem alguns mitos, né, voltados com relação ao próprio câncer de mama, aquilo, as causas, né, do câncer de mama. E, recentemente, nós vimos isso aí. Tem um doutor que não é muito, eu acho que também o senhor não é muito, não quer muito como colega, a maioria dos médicos não quer, é o chamado doutor Google, né? Onde as pessoas vão lá, sentem qualquer coisa, vão para o doutor Google, jogam lá no Google, já ali pegam seus sintomas e já tem o seu diagnóstico. E, recentemente, rodou pelas redes sociais, principalmente pela internet, algo voltado sobre a radiação. Conta um pouquinho para a gente do que aconteceu e o que tem de verdade e de mito nessa história, doutor. Então, Daniel, eu vejo assim, a rede social, ela é muito importante. As redes sociais, a internet é muito importante. Eu mesmo uso profissionalmente, tanto o Facebook, Inbox, quanto o WhatsApp, quanto outras redes sociais, Twitter e mais o WhatsApp e, enfim, todas as redes sociais são importantes. Acaba sendo um instrumento de trabalho, mas, às vezes, causa um desserviço. Inúmeros, milhares de trabalhos são feitos no mundo todo. E existem duas fundações que reúnem os trabalhos mais sérios. Então, quando a gente vê uma notícia na rede social, a gente deve averiguar a origem, né? Correu aí na rede social de que um médico em São Paulo, que o Drauzio Varela teria dito que a mamografia poderia causar o câncer de tireoide. Isso não foi, foi um desserviço. É uma verdade, primeiro, que ele não falou isso. E, segundo, que o Colégio Brasileiro de Radiologia emitiu uma nota dizendo o seguinte, a quantidade de radiação numa mamografia que vai para a tireoide ou para os outros órgãos é muito, 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 muito pequena. O que se questionou, nesse caso, é por que as clínicas de radiologia não oferecem habitualmente o colar cervical. As clínicas, todas elas têm o colar cervical. O que o Colégio Brasileiro de Radiologia fala é que não justifica ficar oferecendo. Mas o paciente que quiser, fala, olha, eu quero colocar o colar cervical para proteger a tireoide. Então, não deixe de fazer a mamografia, não vai dar câncer de tireoide, porque o que rodou nas redes sociais foi isso, que a mamografia causaria o câncer de tireoide. Isso não é verdade. Se for... Se estendeu até para os dentistas, né, com relação a isso. Os dentistas, é. Os dentistas, obrigado, a vigilância sanitária, agora o avental vem até aqui em cima. Ou tem que usar o colar, mas o colar é incômodo, porque ele pega aqui, o colar cervical é bem incômodo. Então, os dentistas agora fazem o avental que chega até aqui. Então, faça a sua mamografia, coloque, peça lá o colar cervical, coloca, se protege, e não deixe de fazer a mamografia por conta disso. Isso aí ocorreu na rede social. É como eu falo, a rede social, a mídia de uma forma geral, ela é boa, mas às vezes contribui para um desserviço, né. Tem que investigar. Milhares de trabalhos são feitos no mundo todo. Então, eles compilam esses trabalhos. Evidente que nós, médicos, não podemos ler todos os trabalhos. Então, essas organizações compilam os melhores trabalhos, mais confiáveis, e aí eles fazem um resumo, olha, em 100 trabalhos abalizados, 50 falam isso, 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 isso. Então, a gente lê esses resultados da Fundação Cochrane e outras duas fundações que resumem esses trabalhos e selecionam esses trabalhos realizados no mundo todo, né. Tá certo. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista, nosso tempo de hoje falando sobre outubro rosa, que nada mais é do que um movimento, uma campanha para prevenir o câncer de mama, o segundo câncer, ou o câncer que mais mata mulheres no mundo todo. Estamos recebendo aqui o ginecologista e obstetra, doutor Rui Tuitz. Doutor, vamos falar um pouquinho agora da nossa região aqui, do Jacarei principalmente. Como é que o senhor tem visto e acompanhado a campanha, né, que está sendo feita, outubro rosa todos os anos tem tido aí o seu movimento. Tem surtido resultado na questão do diagnóstico, na questão de tratamento. Como é que o senhor aqui está diretamente envolvido nela? Isso. Isso que é importante a gente falar, não basta fazer a campanha, tem que fazer o exame de prevenção, né. Ah, faça a campanha, é muito bonito, mas vá lá fazer seu exame. Tem surtido efeito, os diagnósticos estão sendo feitos mais precocemente. A gente tem um problema no Brasil todo, a saúde no Brasil, ela é complicada. A gente tem um problema no Brasil todo e no Vale do Paraíba, principalmente no fundo do vale, e não aqui a nossa região é menos, mas o número, para onde encaminhar esses pacientes oncológicos, pacientes que têm câncer, para onde vão ser encaminhados. Aqui nós temos o Hospital São Francisco de Assis, mas ele está com uma limitação de atendimento. Então, isso não é um problema aqui de Jacarei, é um problema... Há poucos dias houve uma reunião em Taubaté que envolveu o juiz, promotor, porque na região do fundo do vale, um hospital lá em Guará deixou de atender pacientes com câncer e eles ficaram sem ter para onde encaminhar. E aí o juiz, o promotor, determina que aquele paciente receba o tratamento e o serviço ginecológico não tem para onde encaminhar esse paciente. É um problema só nosso, é um problema do Brasil todo, do Estado de São Paulo todo, que a gente espera que vá ser resolvido. Aqui em Jacarei, a oncologia é feita no Hospital São Francisco, médicos habilitados, qualificados, que trabalham lá. Eu sou ginecologista e obstetra, então os casos de câncer são encaminhados para o Hospital São Francisco, que lá tem os mastologistas e cirurgiões oncológicos e oncologistas clínicos que fazem todo o estadiamento, que é importante, que tem que fazer os exames para estadiar o tumor e o tratamento. Porque depois que você faz o estadiamento, você vê que estágio ele está, é que você vai poder determinar o tipo de tratamento. Doutor, o que o senhor diria agora àquela mulher que está em casa agora, juntamente com a sua família, que está passando por aquele momento difícil de... Até uma dúvida, talvez tenha identificado alguma coisa, está naquela fase de medo de ir até o médico, de descobrir alguma coisa, já que até então ela está vivendo bem. O que o senhor diria para ela e para essas famílias, por exemplo? Mulheres jovens, que muitas vezes a mãe... Fala, nossa, minha filha está um nodulozinho. Adolescentes, mulheres com menos de 20 anos, não precisam ficar apavoradas. Marque a consulta no ginecologista. Encontrou um nodulozinho? Tem 23, 25 anos de idade, um nodulozinho. Em geral, 99,9% ele é benigno. Fique tranquila, agende sua consulta normal. Mulheres com mais idade, a partir dos 35 anos de idade, não deixe de fazer a consulta ao ginecologista. Vá ao ginecologista, faça o papo anicolau, faça o exame clínico ginecológico, exame das mamas. Uma vez por mês, ou uma vez a cada dois meses, no chuveiro, palpe a mama. Se notou alguma alteração na pele ou algum nódulo, procure o ginecologista. E aquelas com mais de 40 anos de idade, façam a mamografia para a detecção precoce do câncer de mama. Não tenha medo, hoje tem tratamento e tem cura, cura total. Detectado no momento precoce, você tem cura. Hoje, se preciso for uma cirurgia para retirada das glândulas, existe a prótese, mamária, plástica, e fica perfeito, sem nenhum problema. Com relação a recuperação, com os avanços da medicina hoje, tem sido também menos doloroso para a mulher também, Doutor? Como é que o senhor tem acompanhado essa questão? E no passado, realmente era, como o senhor até disse, que a cirurgia era um pouquinho mais mutiladora, por exemplo, era uma coisa mais dolorosa, de fato, tanto visualmente, quanto também no processo cirúrgico. Mas hoje, com os avanços da medicina, com o que nós temos hoje disponível, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, em Jacareí, o senhor tem acompanhado esse trabalho no de São Francisco, tem sido menos doloroso para a mulher? Olha, é importantíssima a atuação dessas associações de mulheres que tiveram câncer de mama, associações de mulheres mastectomizadas. Hoje, na rede social, você também tem associações de mulheres que tiveram câncer, que sobreviveram ao câncer, mulheres que foram mastectomizadas, quer dizer, feito a retirada da mama. Então, nas redes sociais, nessas associações, elas encontram apoio muito importante, um apoio insubstituível para o andar do tratamento, para o apoio. E também é importante, assim, não deixar de fazer o exame, né? Não deixar, tem que fazer o exame para poder ter o diagnóstico. Feito o diagnóstico, esses grupos de apoio são muito importantes, ajudam muito. E o tratamento médico, o médico, ele é uma figura no tratamento, mas o tratamento é multidisciplinar. Fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, o radioterapeuta e assim por diante. Então, o médico, ele é uma peça nesse tratamento, nesse acompanhamento da mulher que teve o problema de câncer de mama. Tem o caso daquelas mulheres que tem o BRCA1, BRCA2 alterado, que é o caso, nós não falamos aqui, que é da Angelina Jolie, que fez a retirada das mamas, porque ela tinha um fator genético importante. Então, quando a mulher tem esse BRCA1, BRCA2, aí é um caso à parte, ainda é discutível entre os mastologistas se é importante retirar a glândula ou não. Então, no caso da Angelina Jolie, ela retirou a glândula, depois retirou os ovários e foi uma opção dela e do médico dela lá. Tá certo. Doutor Rui Truitz, quero agradecer aqui a sua presença aqui no programa TV Cama em entrevista, falando sobre esse tema tão importante que é o Outubro Rosa, que é a conscientização na luta contra o câncer de mama. E é possível também aquelas mulheres, aquelas famílias, homens também, que queiram tirar mais dúvidas, eles podem entrar em contato com a senhora? Com certeza. Eu que agradeço, eu agradeço a quem é aqueles que estão nos vendo. O Daniel, agradeço à TV Cama, a oportunidade de estar aqui. Espero ter esclarecido sobre o assunto. E acho que é muito importante essa conscientização da prevenção do câncer de mama, porque é o câncer que mais mata mulheres no mundo. E tem o e-mail que está à disposição, nas redes sociais, estou à disposição também, como eu já falei, Twitter, Facebook, tem o e-mail, tem o telefone para contato, aqueles que tiverem alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer aqueles telespectadores que estão nos vendo agora, ou familiares que estão nos vendo, que querem tirar dúvidas. É certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Rui Truitz, pela participação. Bom, o programa TV Cama Entrevista está ficando por aqui, juntamente com o mês de outubro também, mas a campanha de conscientização deve permanecer durante todo o ano. Participe dessa campanha, auxiliando, incentivando para que mulheres e homens também se enganjem mais na luta contra o câncer de mama, para que resguardemos mais a saúde das nossas mulheres, das nossas famílias, dos homens também. Obrigado pela sua companhia, mais do programa você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcâmarajacarei, aproveite também para curtir a nossa página no Facebook, acesse facebook.com.br tvcâmarajacarei. Obrigado pela companhia, grande abraço e até o nosso próximo encontro.